MÚSICA 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 Já tem uns 3 ou 4 anos que eu não toco a finalção do meu disco Mas eu gravei uma faixa no meu disco de 2004 Eu lembro disso Pelo amor de Deus, que é aquela faixa Tirando o ovo Por que eu tenho uma swingada ali Eu fiz um... Um maçal